Nos últimos dias, nós mostramos casos de agressão contra as mulheres que sequer conheciam os suspeitos dos ataques, né? Como o caso daquele homem lá no supermercado, no Distrito Federal. Para ajudar na segurança dessas mulheres, existem opções de esportes e exercícios de defesa pessoal fáceis de aprender para qualquer uma de nós, tá, gente? Krav Maga. Eu vou te mostrar agora um pouquinho dessa técnica. Veja aqui. Qualquer um de nós pode sofrer uma abordagem como essa, mas nem todo mundo vai reagir dessa maneira, principalmente com essa segurança. Nem todo mundo que tiver conhecimento, é claro, né? E aí hoje eu tô aqui com a Teomália pra poder mostrar que sim, é possível que todas nós mulheres, aliás, essa reportagem é principalmente pras mulheres que querem se defender, querem se sentir mais seguras pelas ruas, né, Teomália? A gente consegue, sim, reagir, na verdade, acho que o termo certo não é reagir, né? É revidar e derrubar um homem, assim, do jeito que a gente tá vendo aqui, com segurança? Com certeza. O Krav Maga, ele é uma defesa pessoal. O intuito é você aprender a se defender de qualquer tipo de situação de agressão. Seja se elas são armadas ou não, se são vários agressores ou não, se ele é maior, se ele é menor, enfim, qualquer situação. O Krav Maga, ele veio pra mostrar que você não precisa de força pra sair de uma situação de agressão. Sabendo onde você bater, no ponto sensível e sabendo técnica pra sair de uma situação, você vai conseguir sair de qualquer forma. Bom, vamos ouvir então aqui, ó, de quem já aprendeu e de quem tava dando baile aqui nele. E, Geisa, me conta, por que você resolveu conhecer mais e começar o Krav Maga? Eu acho que a gente vive num mundo, né, muito inseguro pra nós. Nós temos um alvo, assim, nas costas o tempo todo. E eu queria ter a opção de, caso eu sofresse alguma agressão, saber reagir. E se é uma opção reagir ou não. Então, eu busquei o Krav Maga pra me sentir segura, pra andar na rua bem, pra andar na rua sabendo que, se alguma coisa acontecer, eu consigo sair dali. Já aconteceu alguma situação que você precisou se defender e você conseguiu usar dos seus conhecimentos? Não, já consegui perceber. Perceber que ia dar ruim, eu perceber que ia ser assaltada, de acordo com os treinamentos que a gente já teve. A percepção que ela teve serviria nessa situação do homem que jogou um carrinho em uma mulher no supermercado do Distrito Federal. Os ensinamentos do Krav Maga permitiriam que ela notasse o risco logo que ele se aproximou. Uma situação dessa aqui de estrangulamento, por exemplo, que pode acontecer com um estranho na rua e até mesmo dentro de casa, né? Com alguém atacando. Ele tá chegando pra estrangular, o que fazer? A gente vai fazer um gancho, certo? Eu vou numa parte mais frágil dele, que é a parte do polegar. É a parte mais fina que a gente tem, certo? Se eu tentar fazer força, é força contra força. E aí ele vai pressionar mais? Com certeza. Então, eu vou no polegar dele, que é a parte mais fina. Ao mesmo tempo que eu desço o cotovelo, eu entro com a joelhada no meio das pernas dele. No ponto fraco dele. É sem falir. Ninguém fica em pé. Acho que eu não sou capaz de derrubar nenhuma criança. Mas vamos tentar, quem sabe? Vamos lá, vamos descobrir. Um outro jeito de revidar é atacando os olhos do agressor. E aí tem essa outra técnica aqui, que é de colocar o dedo no olho. E realmente o homem não vai avançar. Na verdade, é uma situação mostrando que a pessoa... Você enfiar o dedo no olho da pessoa, a pessoa não vem pra cima de você. E aí a gente faz isso pra mostrar. A pessoa vem e fecha o olho, Samuel. Coloquei o dedo no olho dele. Faz força pra frente. Ele não vem. Não vai de jeito nenhum nessa mulher. Não vou nem, tá doido? É ruim, não vou mesmo. E o homem que vai atacar, nunca imagina que a mulher vai ter essa reação de enfiar o dedo no olho. Certeza, ninguém imagina que você vai colocar... Na verdade, o agressor não espera que você reaja. Isso é um fato. Então, quando você reage, já é uma surpresa pra ele. E você reagir sabendo o que você pode fazer, melhor ainda. E nessa aqui, a mulherada que tem unha grande ainda tem um ponto a favor. Hoje em dia tá na moda aquelas unhas compridas, aí acabou, né? Já cega na hora. Já cega na hora. Se o agressor atacar pelo cabelo, Teomar lhe ensina a segurar as mãos dele, chutar entre as pernas e puxá-lo pra baixo. Claro que aqui, o Samuel já espera o revide. Mas mesmo assim, ele garante que os golpes são capazes de derrubar um homem. Eu que recebo os golpes, eu sei que elas estão dosando esse golpe contra mim. E mesmo assim, eu sinto tanta dificuldade contra a dor. Ou seja, elas te derrubam mesmo? Derrubam 100%. Agora, se usar a força, aí eu não levanto. O golpe no meio da perna, então, acabou? Esse aí eu evito sentir ele, né? Derruba qualquer homem, né? Qualquer um, qualquer um. Pode ser forte, magro, gordo, qualquer um vai cair. Este vídeo feito em uma academia da Flórida mostra a aluna sendo atacada por um homem. Mas ela revida. E o derruba. No próximo mês, um seminário será realizado em Goiânia e Anápolis e vai ensinar as noções básicas do Krav Maga para mulheres. Ele acontece em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e será totalmente gratuito. As vagas são limitadas, até porque o espaço que a gente tem é limitado. Mas pode estar entrando no contato pelo WhatsApp. O telefone é 62-9-8156-0302. A gente está colocando na tela aí. As pessoas podem entrar em contato, então, e se inscreverem por ali? Com certeza. É passar o nome completo, o telefone, né? Porque muitas das vezes uma pessoa manda o telefone de muitas mulheres. Então, é só pelo WhatsApp a gente vai escrever as pessoas. E tendo muita procura, talvez a gente abra uma segunda turma, quem sabe.